1 – A REPARAÇÃO Jesus e a irmã Josefa Menéndez reparam os dois, o Eterno Pai. Um dia Jesus apareceu à serva de Deus, irmã Josefa Menéndez, e disse-lhe, Pega na cruz! Vamos reparar, nós os dois, durante uma hora, os pecados que se estão cometendo. Não sabes quantas almas se precipitam no mal. Vamos adorar a Majestade Divina, ofendida e ultrajada. Vamos reparar tantos pecados! Oh, Deus infinitamente Santo, Pai infinitamente misericordioso, adoro-vos! Queria reparar os ultrajes que recebéis dos pecadores em todos os lugares da terra e em todos os instantes do dia e da noite. Queria especialmente, meu Pai, reparar os pecados que se cometem durante esta hora, e, para isso, ofereço-vos todos os atos de adoração e de reparação que vos tributam as almas que vos amam. Ofereço-vos, sobretudo, o holocausto que continuamente vos apresenta o vosso divino Filho, imolando-se no altar, em todos os lugares da terra e em todos os momentos desta hora. Oh, Pai infinitamente bom e compassivo, recebei este Sangue puríssimo em reparação dos ultrajes dos homens. Perdoai-lhes os seus pecados e tende misericórdia deles. Do chamamento ao amor Mas, para compreendermos os profundos sentimentos dolorosos e misericordiosos que enchiam o coração de Jesus na Última Ceia e assim repará-lo, meditemos na Eucaristia e os pecadores. Um dia, Jesus perguntou à serva de Deus, Josefa Menéndez, Quem te criou? Vós, Senhor! Quem te deu mais provas de amor? Quem, como eu, te perdoou e está disposto a perdoar-te ainda? Sim, humilhe-te, Josefa. Beija o chão e não me resistas mais. Escreve agora para as minhas almas. Quero manifestar-lhes a amargura que estava possuído o meu coração durante a Última Ceia. Pois, será grande a minha alegria em fazer-me companheiro dos homens até o fim dos séculos, e alimento divino das almas, e veria quantas me renderiam homenagem de adoração e de amor? Não foi menor a tristeza que me causou o ver quantas haveriam de abandonar-me no Sacrário, e quantas não acreditariam na presença real. Enquanto os corações, manchados pelo pecado, teria que entrar, e como a minha carne e o meu sangue, assim profanados, haviam de converter-se em causa de condenação para muitas almas. Ah, como vi, naquele momento, todos os ultrajes e sacrilegios, e as tremendas abominações que havia de cometer-se contra mim! Quantas horas havia de passar sonos agrário! Quantas noites, quantas almas rejeitariam os chamamentos amorosos que desde essa morada lhes dirigia! Por amor das almas, eu fico prisioneiro na Eucaristia, para que, em todas as suas penas e aflições, possam vir a consolar-se com o mais terno dos corações, com o melhor dos pais, com o amigo mais fiel. Mas esse amor, que se desfaz e se consome pelo bem das almas, não será compreendido. Vivo no meio dos pecadores para ser a sua salvação e a sua vida, o seu médico e a sua medicina, em todas as doenças da sua natureza corrompida, e eles, em troca, se afastam de mim, me ultrajam e me desprezam. Pobres pecadores, não vos afasteis de mim! Espero-vos dia e noite no Sacrário! Não vos repreenderei pelos vossos crimes! Não vos atirarei na cara os vossos pecados! O que farei será lavá-los, digo, com o sangue das minhas salgas! Não temais! Vinde a Mim! Não sabeis quanto vos amo! E vós, almas queridas, porquê estáis frias e indiferentes ao meu amor? Sei que deveis atender às necessidades da vossa família, da vossa casa, e que o mundo vos solicita sem cessar. Mas não tereis nem sequer um momento para me vir dar uma prova de amor e de agradecimento? Não vos deixei levar por tantas preocupações inúteis e reservai um momento para vir visitar o prisioneiro de amor. Josefa, tudo isto eu sentia no meu coração num momento da Ceia. Irmãos, a nossa reparação de hoje estava presente em Jesus já na Sua Última Ceia e na Sua agonia no Jardim das Oliveiras. Então, continuemos a repará-lo com amor e fervor na Divina Eucaristia. Do chamamento ao amor A bênção de Deus Todo-Poderoso, presente na Divina Eucaristia, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.